Atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo, partida boa, site oficial toma a ponte, livra a cabeça de vantagem em ar no fule, avança por fora, toma a ponte, livra o meio corpo, um corpo inteiro, site oficial corre em segundo, rank 5 em terceiro, selo pronto em quarto, na quinta colocação furacão latino, último quadro de talking reds, entraram pela variante em ar no fule, tirou na frente 3, 4 e 5, site oficial corre em segundo, rank 5 em terceiro, selo pronto em quarto, Cabeça furacão latino em quinta, afastado, talking reds em sexto, pisar a seta dos 500 finais, e ar no fule tem 3 e 4 para site oficial, correndo em segundo, lá por fora furacão latino, melhorou, tomou a terceira, contorna a curva chegada, e entram pela reta final em frente, estrela na geral, junta a cerca interna em ar no fule, a ponteiro, em canter 2 e 3, o site oficial corre em segundo, cá por fora furacão latino, mais próximo em terceiro, a 200 do vencedor, na ponta e ar no fule, tem 3 e 4 e 5 para site oficial, correndo em segundo, furacão latino, afastado em terceiro, totalizador, mais uma vitória do iar no fule, 3 e 4, site oficial em segundo, furacão latino em terceiro, cruzam a faixa final, primeiro para iar no fule, segundo para site oficial, depois furacão latino, talking reds, selo pronto, e por último, rank 5, o resultado do sétimo para o que...